Música Hoje a gente está no Anime Connection que está acontecendo aqui na Leitão da Silva em Vitória O evento vem com uma proposta focada no público do anime Então a gente teve uma série de atrações voltadas para o público que curte anime aqui da Grande Vitória Então a gente teve concurso de desenho, a gente teve exibição de artistas que trabalham com desenho Alguns alunos da Selva inclusive participaram expondo seus trabalhos O evento está bem legal, tem muita gente, o pessoal se divertiu bacana Vem comigo para curtir o evento Música Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão participando dessa primeira edição do Anime Connection Esse evento foi um evento que tem há muito tempo já que nós estávamos procurando fazer ele Temos uma equipe com quatro pessoas e estamos mostrando para todo mundo O que é realmente um evento de anime Porque muitos eventos aqui do estado, até de outros locais É mais voltados para youtubers, não anime mesmo Estamos voltando a eventos iguais eram 2006, 2008 por aí Aqui no evento do Anime Connections temos vários estandes Temos AC Butler, dubladores, Robson Kumode, Luiz Sérgio Vieira Temos o Harunadson, temos muita coisa aqui Gostaria de agradecer também ao Espaço de Arte Selva, principalmente ao Heleno Lira Que nos apoiou muito, junto da loja Kawai Kut Foi um apoio imenso que eles fizeram para a gente, várias dicas Mas graças a eles o evento aconteceu e vai acontecer de novo Agora eu desafio, todo mundo está falando que você cuida bastante do seu cabelo E demora 30 minutos para fazer uma chapinha Quer saber mais sobre os erros? Eu te ensinarei Eu vou adorar! Eu sou o Luiz Felipe, estou aqui no Anime Connection Estou lançando um quadrinho aqui, trazendo para o Anime Connection O quadrinho de 2015 que eu lancei Uma coletânea de tirinhas Que eu postei no Facebook durante todo o ano E eu consegui essa versão impressa Então eu estou trazendo aqui, lançando no evento E eu espero que a galera goste O quadrinho inteiro eu fiz digital, na mesinha E alguns eu consegui fazer na mão Foi feito na mão, as tirinhas, mas a maioria no digital Não, 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 não